Tem um assunto importante para conhecimento dos irmãos que alguns lugares até desconhecem disto que vou falar com os irmãos. Em todas as nossas igrejas, casa de orações, não todas, mas a maioria, temos o fundo bíblico aonde nós compramos por um preço bem muito aquém do que tem nas livrarias de comércio porque nós não comercializamos, porém, como fazemos parte da sociedade bíblica, temos um preço muito bom para a nossa irmandade de bíblias, inários, de todas as cidades. Talvez na casa de oração pequena de um bairro não tenha, mas na central tem. Em muitas cidades que tem 30 igrejas, em pelo menos 20 vão encontrar o fundo bíblico. Sempre tem um irmão ali atrás, uma irmã, que cuida e vende véu, inário e bíblia. Então o conselho que Deus traz hoje é este aqui. Aqui em São Paulo nós temos inários e bíblias em espanhol, português, logicamente, é o nosso idioma, mas tem em espanhol, inglês, francês, italiano, alemão. Bom, tem uma infinidade de línguas, idiomas, e a irmandade não tem conhecimento disto. Que inclusive é possível que não tenha, lá na cidade que o irmão mora, que a irmã está ouvindo, os irmãos alguns aqui de outra cidade, lá não tem, eu preciso vir no Brás. Faz o seguinte, conversa com os irmãos que são responsáveis do fundo bíblico. Falei, irmão, traz para mim, eu quero um em inglês, eu quero um em italiano, eu quero um em francês. E outra coisa, quer ver uma coisa bonita? Toda avó, avó principalmente, avô, ele quer dar um presentinho para o neto. E o pai também. Por que no aniversário dele, em vez de eu não sofrer, comprar um celular que é tão caro, e não alcança, às vezes, o recurso? Uma bíblia, 40, 50 real, um inário, 15, 20, 30, não é um presente maravilhoso? Glória a Deus. A avó, meu Deus, agora, se a irmã dá em português, ele fala, esse eu tenho. Não, a avó lembrou de você, olha aqui, comprei um inário em italiano, em francês. Irmão, irmã, até é possível que o netinho, que não está dando muita atenção para ler a escritura, ou cantar no inário, só para ter prazer, ele vai levar o inário em italiano lá, enquanto os companheirinhos estão em português, ele diz, o Otomeu é italiano. Não é verdade? Ele vai sentir-se valorizado, e com isto, o evangelho é propagado, e alguns que estão meio dormindo, vai despertar nesta parte. Está certo? Isto aí, é o que o senhor trouxe avante a respeito de inários e bíblias. Pode também, alguém vai dizer, vai chegar na cidade e pedir, como estão ouvindo aqui hoje, o irmão vai falar, mas isso eu não tenho. Ele não tem hoje, mas fala para ele, pede na distribuidora, pede em São Paulo, dentro de 15, 20 dias, dentro de um mês, tem. Porque isto passamos na nossa reunião hoje de manhã. Não tem hoje de manhã. Não tem hoje de manhã. Não tem hoje de manhã.